Você sofre de casos amedalianos que são aquelas bolinhas fedorentas na garganta que por vezes a gente tosse e expulsa e tem um mau cheiro, né gente? Antes de mais nada eu te peço já deixa o joinha, o like aqui no vídeo e também se inscreva no canal, gente, porque essa é a maneira que vocês têm para me ajudar a crescer o canal. A gente tem muitas maneiras de remover os seus casos amedalianos, essas bolinhas fedorentas. Entretanto, uma delas que eu já vi muito por aí é pegue um cotonete aí e vá pinçando aí essas bolinhas fedorentas que estão visíveis na tua garganta. Basta encostar nas bolinhas, gente, e esses casos já vem grudadinho no cotonete. Vá também apertando as amígdalas, porque os casos eles ficam ali, essas bolinhas fedorentas, eles ficam nas reentrâncias dessa glândula chamada amígdala. Então aperte a amígdala, vai saindo os casos amedalianos, você encosta no caso e vai retirando um a um, isso se você sofre demais de casos amedalianos. Então, gente, gostou dessa dica? Não deixe de se inscrever no canal, também deixar o joinha, o like aqui no vídeo e para mais dicas rápidas como essa em apenas um minuto, confere os outros vídeos. Um grande abraço e tchau!